Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês estou aqui hoje num sítio, é um sítio aqui do meu amigo inscrito no canal José Maria Lima que a gente tem um canal Rob do Zé e também tem um canal José Maria Lima e eu hoje vim aqui trazer um presente aqui, uma camiseta do canal José Maria Lima para o meu amigo aqui, Manuel, Manuel é inscrito no canal José Maria Lima também e eu vim trazer aqui um presente para ele Manuel, chega aqui para nós receber aqui esse presente bom gente, olha só, ele vai ali e põe a blusa e daqui a pouco ele retorna enquanto ele retorna, vou mostrar para vocês aqui cheguei aqui no sítio, tem jaca, tem manga, tem aqui jabuticaba os louros estão ali gritando porque eles comem jabuticaba e eu estou aqui no ambiente deles e eles estão meio nervosos, daqui a pouco é aqueles louros, papagaizinhos gente, maravilhoso, eu cheguei aqui, choveu bastante hoje temos jaca, vou mostrar para vocês e temos aqui jabuticaba deixa eu mostrar para vocês como é que é aqui para quem não conhece acredito que todos conhecem jabuticaba porém gente, a safra, essa aqui já é a terceira safra, jabuticaba ela carrega, amadurece e vai carregando depois, já aparecendo né então, vou mostrar para vocês aqui, de pertinho aqui ó, já chuprei um monte de jabuticaba olha o Manuel ali já se trocou-se ali ó, pode ver Manoel olha ó, ficou até bonitão aqui ó Zé Maria Lima, dá um abraço pessoal Manoel um grande abraço para todos vocês, para todos os inscritos, nosso amigo José Maria Lima e vamos contribuir cada vez mais, clicando e se inscrevendo para que o canal dele cresça cada dia mais o nosso objetivo, é os vídeos que gravar aqui, vocês possam estar passando para outro para que ele possa se inscrever e o vídeo cresça mais ainda, tá bom? o vídeo da massa, vamos continuar agora eu vou, nós vamos distanciar um pouco um do outro porque nós vamos tirar a massa, manter aqui a distância de uns dois metros de distância lá tem um pé de jabuticaba e aqui tem outro e aqui eu vou colher jabuticaba né a gente vai colher jabuticaba, temos ali um baldinho a gente vai colhendo e vai lavando tanto jabuticaba como as mãos apesar que é a que está no alto mas é muito bom a gente lavar primeiramente eu vou mostrar, a gente catando aqui jabuticaba olha só, bacana lá olha só gente, o casalzinho de louro lá eles estão aqui, eles estão nervosos porque a gente está aqui no pé de jabuticaba e eles querem vir se deliciar aqui da jabuticaba aqui temos umas verdes ainda e aqui já deu bastante jabuticaba temos ali, como eu falei, tem umas maduras essas aqui é que já passou deixa eu tirar aqui o zoom para ficar melhor essas aqui já ficaram velhas olha só, ficaram velhinhas aqui então essa aqui tem que tirar mas temos bastante nova essa aqui também já ficou velha mas temos bastante verde aqui temos amadurecendo aqui tem umas maduras aqui olha só, maravilha elas amadurecem e caem tudo aqui nas pontas, temos bastante ainda e aqui para cá, nós vou mostrar para vocês ali temos aqui as acerolas ali acerolas aqui, temos aqui um pé de limão não tem carga ainda olha só aqui as acerolas temos aqui pé de caju bastante ali, o Manuel está ali pegando jabuticaba ali para lá, para lá nós temos bastante coisa ainda na chaca do sítio do Manuel está ali o baldinho com água para nós lavar temos aqui uns pés de jaca ali nós temos mais plantas aqui é uma cidade do interior, gente se eu baixar aqui, vocês estão vendo lá para o outro lado pode ficar, Manuel para lá, Manuel é o que, Manuel? para lá ali são fazendas de plantação de amendoim e de milho pois é, nós estamos aqui em um sítio onde os olhos alcançam é só fazendas, matas aqui é uma cidade pequenininha dá para vocês verem tudo tem lado colonial cidade do interior nós vemos que as casas são bem distantes uma da outra porque tem a casa e tem quintal de um lado e do outro são casas bem arejadas olha só, o Manuel já catou umas aqui mesmo no pé, são limpinhas mas mesmo se estamos limpinhas é bom dar uma lavadinha porque as vezes tem uma formiga, um inseto é isso aí, Manuel olha só, gente então aqui aqui a gente já tem bastante rabuticaba só você erguer aqui erguer aqui, você vai retirando um monte aqui está facinho, facinho, facinho Manuel, dá um abraço para o pessoal aí um grande abraço para os nossos amigos que acompanham os nossos amigos José Maria e que vocês possam estar curtindo esse vídeo maravilhoso e tem muito mais ainda que nós vamos gravar no decorrer desses dias que nós vamos ficar aqui na cidade de Quintana, município de Marília um grande abraço a todos vocês pois é, nós estamos aqui na cidade de Quintana município de Marília um forte abraço e assim, vamos fazer bastante vídeo aqui se a gente for fazer de tudo que tem aqui vai dar um vídeo só muito longo então acompanha o canal aí que vai ter comente, deixa o seu comentário aí embaixo e vamos acompanhando aí que vai ter bastante vídeo para vocês vai ter vídeo aqui das jacas eu mostrei esse aqui, mas tem uns pés de jaca muito maior do que esse aqui, temos as mangas, tem ali uns milhos são aí, vou passar três dias aqui tirei umas férias de três dias aqui com o meu amigo e é isso aí, um forte abraço não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e até o próximo vídeo fui, tchau 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 tchau